Tudo ok, boa noite a todos, olá para você, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa, não importa o horário que você esteja ouvindo, não importa que eu estou aqui com o Lucas Moraes do Oficina do Rock, esse cara muito especial, um brother realmente de coração. Lucas Moraes, como você está, como tem passado desde a nossa última conversa, um ano e três meses depois? Lucas Moraes, cara, eu estou muito bem, graças a Deus, como você disse, a nossa última conversa foi há um ano e três meses, eu acho que lá em meados de agosto, eu só não me recordo a data, se você quiser depois você vai lá no Spotify, procura aí, se não é entretenimento, você pode ouvir lá o nosso último bate-papo, acho que foi de uma hora e pouco, Sim. Com relação ao Manoes do Oficina, esse ano, como nós sabemos aí, está rolando ainda, na Doc Indy, como você pode ver de fundo aqui, e se hoje para o final de semana, o Manoes teve essa experiência, essa sensação de estar ali. Eu digo que, para mim, assim, foi uma sensação incrível, eu digo para você que está nos ouvindo, que ainda não foi, vá, você que já comprou o seu ingresso, vá, que é uma sensação incrível. Olha, e só um momentinho, só te interromper, porque essa já seria a minha primeira pergunta. Vamos lá, Oficina G3 em Manaus, o que você achou? O review ao vivo do Lucas Moraes, vamos lá. Meu amigo, se eu te contar que eu tenho várias vezes aí gravado, né? Infelizmente, não podemos, não pude dessa vez fazer a transmissão como da última vez eu fiz. Tive que apenas bolar um jeito de gravar ali, como se eu estivesse... A área que eu estava era chamada de Vila G3, né? Era uma pista, assim, onde o ingresso custou uma graninha a mais, né? Uma graninha a mais do que costumeiramente estava custando. Não vou dizer o valor, que para quem foi, puxou, sabe que esse valor é um valor, assim, acima do normal, né? Mas para quem teve condições, tem condições de comprar, vai saber o que que é. Entendeu? Mas vale a pena, não é? A emoção ali é diferente, a visão, o calor do momento, não é? Vale muito a pena, meu amigo. Vale muito a pena. Muito a pena. Por isso que eu digo, você que dando folho, o VAR, não pega essa oportunidade. Pena que aqui em Manaus a gente não teve a presença do Manga. Ah, sim. Do Manga, que ele ficou internado na última semana e não pôde estar nos últimos shows que antecederam a ida dele para o hospital. Sim, sim. Mas pode falar. Olha, cara, eu estou vendo aqui as datas do G3, olha só. Próxima data, 25 de novembro já foi, na verdade, né? Primeiro de dezembro em Chapecó, 2 de dezembro em Vitória, 4 de dezembro em Balnário Condorio, 8 em Patinga, 9 em Governador Valadares, 12 em Belo Horizonte, 13 em Juiz de Fora, 14 em Rio de Janeiro, 16 em São Paulo, 21 em São José do Rio Preto e 22 em Campo Grande. Cara, eles estão rodando o Brasil realmente. Gente, você gostaria de esclarecer um pouco mais para nós o que é NADOC Indy? O que significa esse nome estranho? O que é isso? Para quem não está familiarizado com o G3, o que é isso? Para quem não está familiarizado, né? Eu digo assim, que NADOC, né? Primeira letra. São três álbuns apenas, né? Que estão nessa turma aí, que é o NAD é tão novo, NAD é tão velho, NAD é tão velho que os olhos podem ver e o Indiferença. Por isso, a referência, NAD, DOC Indy. Que Indy vem de Indiferença e a DOC de NAD é tão novo, NAD é tão velho. Entendeu? Essa é a referência dessa turma. Olha, cara, e para quem conhece o G3, sabe que não seria simplesmente uma agenda de shows. Tem todo um projeto evangelístico por trás ali, né? O que você acha de tudo isso, hein? Cara, eu tive o bumbum nesse último evento, né? Nesse evento aí, eu tive a oportunidade de ser entrevistado assim, de maneira rápida. Para quem assinou o G3, teve a oportunidade de ser entrevistado. De uma maneira rápida, por uma, digamos assim, um social, os mídias que estavam cobrindo, fazendo a cobertura do evento. E a gente me perguntaram qual era a sensação ali do momento e o que eu esperava do Vila G3. Como todos sabem, o G3 ali, junto com o Tarek, eles têm um projeto chamado... Eu não estou recordado o nome, mas é com relação às pessoas que perderam as suas casas lá em Moçambique. Esperança para Moçambique, se eu não me engano, é o nome do projeto. Ah, isso mesmo. Tá certo. Me lembrei o nome, é isso mesmo. Eu tenho esperança para Moçambique. Então, assim, foi de fato realmente uma experiência única poder ter visto o G3 aqui. Na realidade, eu já vim me preparando desde quando foi anunciado a venda do show, dos ingressos, dos locais onde serviam as datas. Quando eu soube que Manaus seria contemplado com isso, dessa vez, acho que Manaus não poderia ficar de fora. Como o próprio Juninho disse, Manaus não poderia ficar de fora. Inclusive, eu tenho esse vídeo onde ele fala, no dia do show, que Manaus não poderia ficar de fora. Sim. E nós fomos contemplados com isso. Aí eu pude ver que teve toda uma nostalgia, né? Desde os anos 90, até o álbum Além do que os olhos podem ver, que foi gravado ali entre o final de 2004, com a saída do PG, início de 2005. Eu acho assim, que de maneira técnica, técnica vocal, eu creio que as músicas do Além do que os olhos podem ver, se encaixaram-se perfeitamente na voz do PG. Lógico, de fato. Sim. Nossa. Lógico. Exato. Sete lixas, é isso que eu ia perguntar para você, porque, olha, se pegar as músicas da época, na época do Mauro, talvez o PG tenha um pouco de dificuldade, não porque ele não é capaz, mas porque é um timbre muito diferente, estética totalmente diferente. Agora, do Juninho, com o PG, os caras parecem irmãos ali. São muito... combina demais. O que você acha disso? Realmente combinou? Rapaz, é assim, porque você sabe que na época que o PG saiu do G3, estava sendo gravado, com o além dos olhos podem ver, isso lá no meados de 2004 para 2005, enfim. O que aconteceu, de fato? Todo mundo sabe. O PG foi acendido ao Ministério Pastoral, o Degrejo dele. Então, decidiu sair da banda. O que aconteceu, na época da gravação do CD, que vocês podem ver, o que eu sei, de fato, né, que o Degrejo é pesquisando, há uns anos atrás, que as linhas vocais do CD, ele estava toda na voz do PG. Aí, o que aconteceu, quando o PG saiu, eles tiveram que refazer todas as músicas, todas as linhas vocais, na realidade, passaram para o Juninho. Então, como o Juninho fala, foi difícil e árduo o trabalho desse CD, né, que é cantar e tocar ao mesmo tempo. Nossa, realmente, ali, e foi uma época ali que muita gente falava que não tem mais caminho para o G3, terminou. E com essa volta do PG, eu acho, claro, eles se superaram e tudo mais, e com essa volta do PG, aparentemente, encerra um ciclo e começando outro. Porque ali a saída foi um pouco conturbada, realmente, ninguém entendeu muito, realmente, ali, para nós, realmente, as coisas aconteceram. Mas, agora, parece que o senso de comunidade deles ainda está ali, parece que se renovou. E, assim, para mim, foi muito especial ver o PG, depois de tanto tempo lá no palco, e com os caras funcionando como banda, como grupo ali, é incrível, é, assim, não dá para explicar essa química que tem pelos integrantes do G3 ali, não é? É, lógico, é, de fato, assim, por mim, eu creio que é assim, né? Se o PG, ainda estivesse em os locais do Oficina, até hoje, todo mundo sabe que o PG é carbo, isso não dá para negar, né? Isso não dá para negar. É, um tempo desse eu estava discutindo, acho que com a Lorena, você sabe, a Lorena faz parte do nosso grupo, lá do Oficina do Rota, a gente estava conversando no privado, e eu falei para ela uma vez, vocês já estão ligados, é, o PG sempre foi, sempre vai ser a cara do Oficina. Isso, isso não, não dá para negar. Porque qualquer música, qualquer música que o Oficina do Rota faz, seja da época do, do manga, seja da época do, do dele mesmo, seja da época do trio ou do Mauro, sempre ele vai arranjar um jeito para que se encaixe aquele lá, aquela voz que a gente sempre conheceu. E, de fato, isso aconteceu realmente na Anadok Indy, nesse último final de semana. Por exemplo, lá ele tocou, ele cantou, porque o nosso setlist aqui em Manaus, ele foi investido. ele foi investido. Eu não sei se vai dar para exibir vídeos aqui, mas acho que não. Eu joguei alguns, eu joguei alguns vídeos no nosso grupo, no nosso grupo, mas aqui em Manaus, o setlist, ele começou a investir, ou seja, era para começar cantando as músicas do, do além do que os olhos podem ver, com a abertura da, da mais alta, mas, como o, o Mauro é um dos pequenos, o Luciano Manga, não veio para, para esse show, ele veio ter, sido acometido de uma infecção ordinária, ele não veio. isso de fato foi explicado, um dia, dois dias antes pela banda. Aí, então, eu fiquei pensando, junto com os demais que criamos para o show, como é que vão fazer, né, para, para serem cantadas as músicas do, nada é tão novo, nada é tão velho, além do que os olhos podem ver, a diferença, como é que vai ser, porque nada é tão novo, nada é tão velho, a diferença foram gravados, na voz do Manga, né, e além do que os olhos podem ver, foi gravado na voz do Juninho, né, então, a gente teve um burro, como eu falei, um burro, porque, já começou assim, naquela agitação, né, o alto astral, assim, é indescritível, é indescritível, e assim, tem vídeo meu aí, que eu estava ali, tentando pular, e não conseguia, mas, a sensação ali, tal, era grande, cara. Eu não conheço nenhum cara, que gosta mais do G3, que você, sabe, que valoriza a banda, realmente, ali, é sensacional, e assim, você, o ofício da G3, eu acho que ele está em uma fase, muito de projetos, eles encerram um projeto, aí eles começam outro, até porque o Juninho Afran, é um cara que, ele é muito temente a Deus, e ele nunca faz nada, sem ter uma direção, sem ter um plano, não é mais ou menos assim? Exatamente, exatamente, eu creio que assim, na minha expectativa, eu sempre digo para os amigos meus, cara, eu conheço, até mesmo, amigos do trabalho, sempre, eu sou que você já fez, há 21 anos, há 21 anos, eu falei isso até, para o Gian, um dia que eu fui bater a foto com esses caras, eu ouço vocês, há 21 anos, conheci vocês, lá em 2001, no final de 2002, para 2003, eu acho que, uma parte de 6, 7 anos, aí, a mesma coisa, que eu falei, no grupo, há uns anos atrás, eu falei para eles, mano, eu disse para eles, um dia, eu vou ter a oportunidade, de falar com esses caras, pessoalmente, um dia, eu vou ter a oportunidade, de ter contato, com esses caras, um dia, eu vou ter a oportunidade, de tocar na mão desses caras, e esses caras, não são, diga assim, não são, diferente de mim, ou diferente de todos nós, são todos iguais, eu falei para eles, né, aí, eu cumprimentei cada um, depois eu fui para a sessão de fotos, então, ali, é uma coisa, que você, tem assim, tipo, é, vou usar a palavra aqui, uma, comunicação com os caras, uma química, é, os caras interagem com você, você interage com você, é, dessa vez, não deu para mim no aeroporto, né, infelizmente, eu estive trabalhando durante o dia, e tipo assim, é, o que eu achei de, de incomum, é que eles não avisaram a chegada, aquilo não, eles não avisaram a chegada, talvez, assim, porque eu ouvi de longe, que eles chegaram de madrugada, então, obviamente, já era cansado, e, no dia seguinte, foi o show, né, dia 24, então, quando nós chegamos, quando eu cheguei, volta do evento, olha, sem brincadeira nenhuma, eu saí daqui para trabalhar, já era, umas quatro, quatro horas, cheguei em um trabalho, umas cinco e dez, falei para o meu chefe, ele já sabia, que eu já, eu já havia falado, por semana passada, umas semanas atrás, falei para ele, chefe, quando der, meio dia, faça uma saída, que eu estou indo embora, boa, eu gosto assim, faço uma saída, que eu estou indo embora, eu vou vir trabalhar, mas, quando der, meio dia, faço uma saída, que eu vou embora, rock doido, disse para ele, cara, que demais, apaixonante, hoje nem GPS me localiza, sensacional, cara, sensacional, ninguém, seria melhor que você, para fazer esse grupo, Oficionado Rock, que é muito especial, porque tem até o Jean lá, o Jean costuma falar, que o Oficionado G3, não tem fãs, ele tem milícias, mas, é a milícia, a melhor milícia, que poderia existir, essa milícia, legalizada, você gostaria de, falar um pouquinho também, sobre Oficionado Rock, e dar um, um alô para eles também, eu acho que eles merecem, um alô seu, que tal? Fala galera, como todos sabem, a gente está aí, desde, 2016, saiu da rádio, 2017, a gente está aí, acho que fazem, fazem sete anos, não, sete anos é uma vida, cara, nós já tivemos, para você ver o copo, opa, peraí, que a imagem deu uma travadinha, agora, que coisa linda, cara, nossa, a gente está em áudio, mas, o copo, tem o slogan da turnê, na doc indie, nossa, cara, é lindo demais, comprei, camiseta, comprei, chaveiro, comprei, aquela, cortinha, comprei, deixa eu ver aqui mais, o copo, comprei a plaquinha, a plaquinha, ainda foi autografada, ainda, entendeu? não sei se tu viu, eu mudei lá no grupo, mudei lá no grupo, sensacional, cara, nossa, eu me perco em mensagens, cara, mas sensacional, cara, Lucas, que demais falar com você, cara, eu sinto uma presença muito legal, muito emocionante mesmo, você é um cara muito natural, e assim, você sempre vem bem-vindo nesse podcast, nesse humilde podcast, tá bom? Gostaria de deixar uma consideração final, eu só tenho a agradecer mesmo. É, agradecer aí, para esses 20 minutos de podcast, não sei se alguém ainda vai ouvir hoje, ou amanhã virar, mas, obrigado aí pela paciência, e por abrir esse espaço, para que eu pudesse vir aqui, falar um pouquinho do que aconteceu, nesse último episódio. Um prazer, agora, vou te dizer uma coisa, ah tá, terminou o show, eu fui para lá, meu pai foi me deixar, terminou o show, ele terminou de me deixar, ele falou, você vai voltar, julga, eu disse, beleza, esse é o show, show baixo, vem, música rolando, já era mais de 10 e meia, para uns horas, quando o show terminou, aí aconteceu aquilo, de bater fome, e o pessoal, eles atenderam o pessoal, e depois, tipo, vazaram, aí tá, aí, só que, quando estava rolando o show, meu pai e minha mãe, estavam me ligando, eles perguntavam, que horas vai terminar o show, eu digo, eu não sei, ainda está nas músicas finais, né, aí tá, terminou o show, e, eles mandaram a mensagem para mim, a gente está aí, nem te buscar, sempre que meu pai tinha falado, você vai, te julga, para um doido, antes de voo, então, assim, nós chegamos aqui em casa, já praticamente, acho que umas meia-noite, meia-noite, mas sem brincadeira nenhuma, eu fui dormi, já era tudo às 15 da manhã, às 15 da manhã, sabe, e no sábado, eu tive que, me levantar para trabalhar, eu me levantei, acho que era mais, às 16 da manhã, dia de sábado, eu entro às 17, falei, não, não vou muito cedo para o trabalho, eu estou cansado, ainda estou no hype ainda, a adrenalina está muito alta ainda, não dá para você sair de um show do G3, e trabalhar normal, como se nada tivesse acontecido, não é? Não, não, ainda estou no hype ainda, então, eu preciso descansar, aí, beleza, deu meio dia, mano, eu quase ir para cá, para casa, eu só fiz almoçar, tomei banho, dormi, dormi até, umas 9 horas da manhã, 9 horas da noite, depois eu me levantei, fui tomar banho de novo, aí eu voltei a me deitar, isso daí já era outra coisa, fui dormir realmente, pegar no sono, já era acho que umas 13, 4 horas da manhã. Cara, que demais, nossa, vida longa ao G3. Por isso que, eu estava conversando até com outra amiga lá, que ela fez o show, eu digo a gente, a gente não tem mais, eu estava assim, força para estar em qualquer show, vai aparecer, vai aparecer, vale a pena, cara, gasta toda a energia acumulada que tem, sim, né, e gasta, e gasta, e TG, sai do seu lugar, em TG, oficializa logo, esse é o seu lugar, no TG, olha aí, olha aí, valeu Lucas, muito obrigado mesmo, viu, ah mano, obrigado, obrigado por atender aí, estamos juntos, demais, muito obrigado, você que acompanhou aqui, isso é entretenimento, um grande abraço, Deus abençoe a todos, até mais, cara, eu já terminei a gravar, tentando terminar a gravação, só que o meu computador está com um vírus terrível, cara, nossa, é, deixa eu ver aqui, caramba, deixa eu, é que assim, eu vou dar uma editadinha nele, porque senão vai ficar muito ruim, né, por isso que não parou a gravação aqui, está gravando aí, é, está gravando ainda, mas eu vou cortar essa parte, beleza, é, realmente, vamos ver, está dando para ouvir aí, um, tá dando para ouvir, vamos ver o que, o que nos espera ano que vem, cara, o que você acha, o que você acha do futuro, você acha que vai rolar, novos projetos pela frente, será que vai ser essa coisa de projetos mesmo, não vai ter uma coisa que antigamente, cara, eu creio que é assim, praticamente, o G3, ele vai viver de tudo, né, ou como dizem comumente, vai viver de tudo, né, e, e, e,